E aí pessoal, beleza? Ó, vim trazer umas informações a respeito de CNH e transferência veicular Você que é de outro estado e tá vindo pra Cuiabá e já quer se programar já Ou você que tem a sua carteira de habilitação vencida Esse é o assunto de hoje, beleza pessoal? Então antes da gente começar, deixa o likezão monstro aqui Se inscreva nesse botãozinho aqui embaixo aqui, ó Só apertar em cima do botãozinho inscrever-se aí Porque toda vez que eu postar um vídeo novo vai chegar pra você, entendeu? Ativa o sininho, assim que eu postar já vai chegar uma notificaçãozinha pra você aí, beleza? Então, hoje eu tô aqui no shopping Estação em Cuiabá, entendeu? Porque aqui dentro do shopping Estação tem um Detran também, sabe? E vocês vão se... Assustar pelo preço que eu vou falar Entendeu? Então eu vou passar a informaçãozinha rapidinho aqui pra vocês, ó Eu que já tenho que renovar minha carteira, então já resolvi fazer esse vídeo pra vocês também Você que tem a sua carteira de habilitação vencida e pretende renovar Ó, a gente tá no mês de finalzinho de agosto, né? De 2020 Hoje é dia, mais precisamente, dia 28 de agosto Então esses são os valores que eu vou passar pra vocês Eu fui até o Detran lá e tirei essas informações Se você quiser, tiver com a sua habilitação vencida, você vai gastar o valor de R$132,36 Só isso é barato Não, calma aí Mas tem mais o exame de vista, entendeu? Que você vai gastar R$94,50 Vai totalizar mais ou menos R$220,26, R$27, coisa assim, entendeu? Agora eu vou passar uma tabelinha aqui que passaram pra mim ali, ó Aí fica mais fácil do que eu printar na tela, ó Entendeu? Aí você já fica por dentro, entendeu? R$132,36 da renovação É o exame lá que você tem que pagar o exame de vista, R$94,50 Aí daqui são as outras, entendeu? Se você se enquadra nessa Avaliação psicológica em caso de atividade remunerada Provavelmente deve ser Você ser um... De aplicativo, motorista de aplicativo, né? Recebimento da CNH na sua casa Você vai pagar uma taxinha de R$22,00 e pouquinho R$22,69 Prova de atualização Serviço apenas para condutores que necessitam de custo de atualização Mais R$31,51 Então essas são as taxas Pra você fazer a sua renovação da sua habilitação Agora o que eu mais me assustei, cara Na verdade, sim A placa do meu carro e da moto É lá de... Do Paraná De Curitiba a Paraná Aí eu preciso transferir pra cá Vocês... Que vocês... Outra informação legal também Você sabia que aqui no... No Mato Grosso O IPVA Ele é um pouco mais barato Do que no Paraná No caso do Paraná Que eu vim lá do Paraná No Paraná lá é 3,5% Em cima da FIP Do seu veículo Aqui no Mato Grosso Eu pago 3% Entendeu? Em cima da FIP Entendeu? Agora eu vou passar Pra mim fazer a transferência Veicular Veicular Presta atenção Transferência veicular Pra cá Eu vou gastar Uma taxa de R$226,90 Mais R$22,69 Da vistoria veicular Entendeu? Ah, beleza Então fica barato, né? Não Olha só R$226,90 Mais R$22,69 Da vistoria Beleza Sabe quanto custa A placa aqui? Vou mostrar até a carinha Ali de novo É O lugar mais barato Que eu achei Pra 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 fazer a placa Dessa placa nova Da Mercosul Aí Custa R$200,00 Galera R$200,00 Olha a carinha Lá É Isso mesmo R$200,00 E Como eu tenho a moto Também A moto É mais barata Com a placa São duas A moto Eles me cobraram R$100,00 É isso mesmo Pode ficar com essa cara Então nada, nada Vou gastar uma bagatela Só pra fazer a transferência Do veículo Pra cá De R$450,00 Mais ou menos É Chora R$450,00 Só do carro Fora da moto Né Moto Vou gastar uns R$300,00 Então galera Trazendo essas informações Para vocês aí Se você já está com a sua CNH E pretende fazer a transferência Do seu veículo Você que está vindo aqui Para o Mato Grosso Para Cuiabá Então já se prepara Entendeu Já Tira Coloca a mão no escorpião Aí Vai ter que desembolsar Beleza Espero que eu tenha ajudado Então é isso Se gostou Deixa o like monstro É Fica aí com essa carinha Aqui ó Se gostou Deixa o like monstro Se inscreva no canal Aí Para dar uma força Para a gente Assim que chegar Novidades Você vai ser Avisado Beleza Valeu